Então vamos lá, na tabela ao lado, que apresenta três opções de um plano de previdência privada com investimentos mensais iguais por um período de 10 anos a uma taxa, a uma mesma taxa de juros capitalizados aí mensalmente. O valor de X será quanto? Certo, então ele quer saber qual é o valor de X se aí agora, na verdade, ao invés dele investir 200, 500, se ele investir mil, quanto será que ele vai ganhar? Nesse mesmo período, a uma mesma taxa capitalizada aí mensalmente, ou seja, é sempre a mesma coisa. Então a mesma taxa capitalizada aí mensalmente dando 10 anos e agora mil reais. Quando a gente está investindo dinheiro, nesse caso aqui, a uma mesma taxa no mesmo período de tempo, o dinheiro vai render proporcionalmente. Então, por exemplo, se aqui eu estou investindo 500 reais e deu 104.640, quando eu investir o dobro de 500 reais, ou seja, se eu multiplicar por 2, na verdade vai dar mil, né? Aqui, quando eu multiplicar por 2, vai dar o mesmo valor. Certo? Porque é proporcional, eles vão ficar sempre o mesmo tempo a uma mesma taxa de juros. Então aqui basta eu pegar o 104.640 e multiplicar por 2, que aqui também não é uma continha nada difícil, né? 1 vezes 2, vai dar 0, vai dar 8, vai dar 12, vai dar 8, vai dar 9, vai dar 0, vai dar 2. Então 209, 280. Esse valor está entre 205 e 210, letra C de Cláudio. Questãozinha fácil que caiu de concurso aí no Banco do Brasil. Essa foi de boa, hein? Essa foi de boa. Essa foi de boa.